. 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 Foi o meu primeiro apelido aqui em casa, não foi Lula. E aí eu conheci os irmãos Almeidas e comecei a conhecer os talentosos de Caruaru, que ainda hoje tem bastante, né? Falou das coisas aqui, né? Eu não vim da Zoropa não, não fazia de cantar. E a gente estava lá. Eu estava na aula do lanchinho lá no céu, na relva divina. Aí passou um monte de arrebatado, agora vai estar precisando tudo lá embaixo. E aí, lá na saída do portão do céu, vem outro, um anjo estilista, que levou esse bom negócio que estava acontecendo com ele. E aí eu chego assim, de repente, e deixo tudo ali. Mas veja, o Luiz Jacinto, rapaz, ele era tímido. Interessante, né? Era tímido lá dele, mas aí quando ele se vestia assim, no dia desse não é tímido não, mas é tão bom quanto ele, né? Então, represento muito bem. Aí, de repente, a gente se conversando viu que tinha um mundo do gero aqui em Cavarou. Tinha um mundo do gero, que era um outro de ônibus, e que brincava com todo mundo. Hoje em dia, ele seria o que o Matildo chama hoje de estandado. É aquele que conta piada em todo canto de cada limpa, né? Só que o de hoje vai pro palco Guilherme. E aí, eu vi junto com o meu Deus, tá pronto? Não. E o Tom Marques? Também não? Pô, rapaz. Aí, a gente se juntou e começou a ver o Luiz Jacinto, a possibilidade de um personagem que ia representar Cavarou até hoje e vai-se embora por aí a frente. E a gente fez. Que é o Coronel do Gero, famoso Coronel do Gero. E lá de Cimente fica recebendo as minhas informações, quer dizer, sem manipódio, né? Aí, aqui, ó. Cabra, bom aqui, Raul, Seixas. E Seixas é o detalhe, depois você fala de oportunidade. E aí, eu fico, rapaz, só com uma queixazinha. Deixa eu só dar mais uma olhada pra ver, né? Mas... Faltar eu, rapaz, no teu acervo. É. Um pouco duroca ali no acervo ali. Você vai potenciar, né? Não é? Porque... Mas tá no portão ali. Vai tá começando, porque já tem um portão escrito ali. Ali? Sim. Eu, rapaz. Entendi. Pronto, mas já tá bom. Então, assim, agradecer esse cabra, né? E até quem descobriu ele lá. Pra tá aqui, junto com a gente, com essa exposição. Agradecer ao Lamartine, que dá essa continuidade, juntamente com a carmozinha, né? De minha mulher. É. Todo mundo sabe, rapaz. Mas é que está lá em cima, sabe? Mas é minha. Tá, que seja. Que seja. E, enfim, né? Agradecer... Ah, rapaz, não gasta aí que se viu, né? Doido. Eu passei ligeirinho, viu? Já... Eu errei a vida pra cá. Eu pensei que ela lá não era hoje. Bom, gente. A ideia era ler um cordel de livro do Gerson. Mas eu não vou ler, não. Pra ganhar um tempinho, a gente dá pra cima. Não é não? É, pra cima. Porque aí, quem ficar curioso, o acervo do Rio, pode dar uma olhadinha ali no acervo. Não é não? Pra ganhar um tempinho. Isso é parte de todo mundo que esquece o texto. Não, não, senhor. Não, não, senhor. Não, não, não. Tá bom. Eu ia ler. Ah, senhor. Não, não, não. Então... Desculpa, Carol. Desculpa. Então, a gente vai ficando por aqui. Agradecer por esse momento. Agradecer a Fundação Cultura, a pessoa de ela e... Não sei mais de alguém. Rosa, sei lá quem aqui. Regina também aqui. A Regina está sempre nos apoiando aqui nos eventos culturais. Ok? Então, vamos lá. Obrigado. Aplausos.